Agora nós vamos a Brasília, a medida provisória do governo Lula, que pode baratear a conta de luz em 3,5% neste ano, deve ser assinada hoje. Da Capital Federal, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Bom dia pra você, Pedro. Bom dia, Eustáquio, Kátia e meus ouvintes. Bom, exatamente, acontece hoje às 4 da tarde, no Palácio do Planalto, uma cerimônia justamente pra celebrar a assinatura dessa medida provisória, que trata de vários temas, entre eles a redução da conta de energia, o que vai beneficiar especialmente os consumidores de baixa tensão, ou seja, os consumidores residenciais. De quanto será a redução, o governo faz algumas projeções, mas é isso mesmo que você disse, deve variar entre 3,5% até 5%. E essa redução na conta de luz será feita através de uma manobra financeira complexa, segundo adiantou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em conversa com a Itatiaia na semana passada. O governo pretende antecipar futuros pagamentos que a Eletrobras deve ao governo, algo em torno de 26 bilhões de reais, e após a publicação dessa MP, o governo poderá pedir empréstimos ao setor privado, com taxas de juros mais baixas, tendo esse pagamento da Eletrobras como garantia, e esse dinheiro será usado pra pagar empréstimos tomados pelas distribuidoras de energia, durante o auge da pandemia de Covid-19 em 2020, e também a seca que baixou os reservatórios das hidrelétricas entre 2021 e 2022. São dois empréstimos que hoje estão embutidos na conta de luz e, por isso, pesam nas tarifas pagas pelos consumidores. Outro trecho do texto ainda prorroga o prazo para que projetos de energias renováveis ganhem desconto no uso de sistema de transmissão de energia. Uma ampliação de um subsídio que pode custar ao governo cerca de 6 bilhões de reais e que, em contrapartida, pode recair sobre o bolso dos consumidores, mas já nos próximos anos. Em troca dessa contrapartida, as empresas precisam aportar uma garantia correspondente a cerca de 5% do valor estimado do empreendimento.